Volta por cima Se a saudade foi caindo no esquecimento Se decepção ensina Eu tô dando ó, te vou dar por cima Eu tô solteira, tô de rua Já sou frio, não sou jovem Hoje eu vou me envolver Quem quiser me voar Eu tô solteira, tô de rua Já sou frio, não sou jovem Hoje eu vou me envolver Quem quiser me voar Jogar no encima da alquina Alquina! Mas a saudade é a verdade Alquina! 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 Já sou o que não sou do mar Hoje eu tô igual de eu Quem quiser que vou atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sou o que não sou do mar Hoje eu tô igual de eu Quem quiser que vou atrás A curva da limita e a policia A curva da limita e a policia